Opa, e aí, beleza? Meu nome é Fabrício e me desculpa o cenário amador, o jeito de falar, não sou nenhum profissional, não especialista que tá gravando um vídeo. Eu vim aqui mesmo só com forma de depoimento, falar pra você toda a verdade, toda a minha trajetória, né, com o curso Fórmula Lucrando em Casa do Diego Aguiar. Já tem seis meses que eu tô fazendo esse treinamento, eu quero te contar se realmente vale a pena, talvez, invertir o seu único dinheiro com esse curso, falar as vantagens, as desvantagens desse curso e também tentar muitas mentiras que tem na internet sobre esse treinamento e você não pode acreditar nisso. Porque se você acreditar nessas pessoas, você vai se decepcionar, você vai perder seu dinheiro e, possivelmente, com esse vídeo eu vou estar te livrando de um grande golpe que tá acontecendo aqui na internet com esse curso Fórmula Lucrando em Casa, tá bom? Bom, pessoal, eu decidi comprar esse curso porque eu tava passando por alguns momentos complicados na minha vida financeira. Eu não tava conseguindo ajudar meus pais nas contas de casa, não tava conseguindo ali dar um sustento, né, ajudar também. E tava muito complicado, eu tava tentando arranjar um emprego, eu não conseguia. Eu tive que trancar a faculdade porque, como eu falei, a crise tava muito grande aqui na minha casa. E como eu sou um cara novo, terminei ensino médio há pouco tempo, né, tava na faculdade tinha dois anos, as pessoas, pelo menos na minha cidade, cidade pequena, elas não aceitam pessoas que não têm experiência no mercado de vendas, né. Então, eu não tava conseguindo esse emprego, procurei diversas formas, já botei meu currículo em vários lugares e não conseguia. E eu tava muito frustrado, cara, muito frustrado, tinha um dia que eu nem dormia direito, porque tava vendo que a situação cada dia que passava tava mais complicada. E eu tinha, assim, uma grana, assim, vamos dizer assim, guardada, mas eu sabia que eu não podia gastar aquele dinheiro de qualquer forma, porque eu sabia que se eu gastasse, eu não ia ter alguma coisa pra investir, porque eu sei que eu fosse que dá muito dinheiro pra você investir em algo, né, se for algo certo, algo bom. E eu acabei encontrando esse mercado de trader. Por incrível que o pai estava navegando no Instagram, e eu vi três colegas meu, tá, e um amigo, falando sobre trader, eu nem dava atenção, mas eu comecei a olhar pro mercado com outros olhos, porque eu ouvi ele se mostrando, ele sacando o dinheiro da plataforma da Kiropt, tá, sacando mais de 10 mil reais, e eu, cara, como é que esses meninos estão conseguindo ter esses resultados absurdos, o cara que estudava comigo, conseguindo ganhar isso tudo, trabalhando em casa, pra mim era coisa impossível, não tinha como isso acontecer. Paulinho, eu vi que realmente tava dando certo, eu vi que realmente eles estavam conseguindo ter resultados, então eu conversei com eles, perguntei como é que eles estavam fazendo pra aplicar esses traders, como é que funcionava o mercado em geral, e eles me indicaram o curso Fórmula Ucrã em Casa, eles falaram que aprenderam tudo o que eles sabem através desse treinamento, que lá eles passavam os sinais muito qualificados, de 10 sinais que eles passam, 7 a 8, 9 sinais são certeiros, então você aplicar os sinais que ele pega, só copiar e colar lá na plataforma da Kiropt, que é a plataforma onde você opera, é praticamente impossível você não conseguir ter um bom lucro. Então eu vi uma ótima oportunidade desse mercado, eu decidi entrar de cabeça, decidi entrar a fundo nesse mercado pra ver se eu também consegui ter bons resultados. Eu já entrei com a mente positiva, é um ponto muito importante pra você, se for entrar nesse mercado ou até já tenha. já esteja no mercado, né? Não entre e comente, ah, não sei se eu vou conseguir, não sei se esse mercado é pra mim, não sei se vai dar certo. Não entra. Se você tiver esse pensamento, não entra, porque você vai se frustrar, vai se excepcionar. Por que eu falo isso? Porque o mercado é para os fortes, tá? Só quem fica até o final são as pessoas que realmente querem mudar de vida, são as pessoas que realmente têm resultados, são as pessoas que querem ter esses resultados. Então se você, ah, não sei se vai ser bom pra mim, não entra, porque você não vai conseguir. Primeiro ponto pra você ter sucesso no mercado é ter a mente positiva. E eu sempre tive a mente de que eu ia conseguir, sim, mudar minha vida, ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica. E é isso que tá acontecendo comigo hoje, tá? No meu terceiro mês de treinamento eu já consegui fazer mais de mil reais, tá? Então pra você ver que é tudo um processo. No meu primeiro mês eu fiz uma média de 200 reais de lucro, tá? Quase 300 reais, foi 280 e pouco. E no meu segundo mês eu fiz 600 e pouco. Olha a escalabilidade que eu tava tendo à medida que eu tava passando os meses, já pegando os sinais que ele tava passando, me entendendo no mercado, entrando na hora exata que eu via que ia dar bom, e eu tava conseguindo ter esse lucro. E no terceiro mês de treinamento eu já tinha feito mais de mil reais, tá? Mil quinhentos e pouco, tá? Quase mil e seiscentos. Então, cara, praticamente é uma coisa surreal. À medida que você vai entendendo o mercado, que você vai pegando as estratégias que o Diego Akerra te ensina, lá dentro do treinamento do Fórmula Ocrania em Casa, você vai tendo uma amplitude da sua mente com o mercado que te faz chegar mais longe. A cada dia que passa, cada vez que você opera, você vai pegando especialidade naquelas operações e, consequentemente, você vai conseguindo aumentar os seus resultados. É um jogo de escala. Quanto mais você opera, quanto mais você coloca dinheiro na sua banca, mais resultado você consegue ter aplicando a estratégia correta. Tem que ter isso também, né? Não adianta você pegar o dinheiro e investir mil reais, por exemplo, e pensar que vai voltar cinco mil. Não, você tem que ter a estratégia correta para ter praticamente uma certeza muito maior que vai voltar pelo menos uns três, quatro mil reais de lucro para o seu bolso. O que importa é o lucro, não o tanto que você investe, não o tanto que você coloca no seu bolso. Porque eu tenho entendido, ah, eu estou faturando dez mil reais. Mas quanto é o seu lucro? Tem gente que fala que está faturando dez mil reais, mas investe nove mil e oitocentos. Então, está tendo duzentos reais de lucro. Então, a mesma coisa que nada. Ele vai te ensinar tudo, o Diego Akiá a pagar impostos, a questão de você criar uma conta na plataforma da Ekiroptil. Então, o Diego Akiá, ele vai te ensinar basicamente o básico ao extremo avançado, mesmo que você não saiba de nada sobre o mercado. Ele vai te ensinar tudo, vai te dar os sinais bem qualificados para você pegar e copiar lá na plataforma da Ekiroptil para você ter seus primeiros resultados. Não é milagre, não é do dia para a noite que você vai conseguir escalar, que você vai conseguir ter seus primeiros resultados de mil, dois mil reais. Jogo de longo prazo, de dois, três meses, para você começar a ver seus resultados expressivos. É por isso que eu recomendo que vocês peguem pelo menos um plano de três meses, que eu acho que é mais vantajoso, porque você vai ter os sinais, o grupo de sinais por três meses seguidos. Então, você vai ter três meses para operar, para pegar os sinais e aplicar lá na plataforma da Ekiroptil. Copiar e colar. Basicamente, é isso que ele vai fazer para você. Mas, a longo prazo, eu hoje, particularmente, em cinco meses, fatura média de cinco mil reais em cinco meses fazendo treinamento. Já estou quase indo para o meu sexto mês. E esse mês aqui, nós estamos em junho, eu já estou com três mil reais do dia 15 do mês de maio até hoje. Hoje é três. Eu já estou com esse valor todo arrecadado somente em lucro. Tem vezes que extrapola um pouco, tem vezes que diminui, mas isso é de forma gradativa. Eu tenho paciência e é por isso que está me trazendo esses grandes resultados. Então, se você entrar de cabeça no mercado, ter a mente positiva, é praticamente impossível você não conseguir também ter resultados expressivos. Meus amigos, meus colegas, também estão conseguindo ter ótimos resultados fazendo esse treinamento e pegando os sinais e copiando lá na plataforma da Ekiroptil. Então, sim, o curso funciona, o curso vale a pena, sim. Você consegue ter bons resultados. Você consegue escalar, consegue ter liberdade financeira, liberdade geográfica. Hoje, praticamente, eu só vivo de trader e consigo ter meus resultados. Esse aqui trabalha no conforto da minha casa. Então, você tira ali uns 3, 4 horas por dia para estudar, para aplicar. E o resto do dia ali, tem vezes que eu vou fazer outra coisa. Eu vou sair, vou viajar, vou para a cidade grande, vou fazer umas compras para a minha casa. Então, é um curso que te dá liberdade geográfica. O mais importante também é a liberdade financeira. Mas, você tem que entender que é um jogo de a longo prazo. Como eu falei, também tem que comprar o curso original. Tome muito cuidado com isso. Um dos motivos que me fizeram gravar esse vídeo é para ajudar você a não cair em golpes na internet. Tem muitas pessoas que compram o curso falso, desatualizado, que não vai te trazer resultados. Então, não compre Mercado Livre, sites toda oferta, sites que você vê por aí, em Facebook, grupos do WhatsApp. Tomem cuidado. O curso original do Diego Aguiar, que é 100% atualizado, porque você vai ter a sala de sinais VIPs e também a garantia de 7 dias é somente pelo site de busca da empresa. Então, para estar te ajudando, eu vou deixar na descrição do vídeo o mesmo site onde eu comprei o curso do Diego Aguiar, para você ter a certeza que irá comprar o treinamento oficial com as aulas totalmente atualizadas e a garantia de 7 dias, tá? Na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado vai ter o mesmo site onde eu comprei o curso Fórmula Nutrana em Casa e que eu estou conseguindo ter bons resultados, tá bom? Então, é isso. Eu espero estar diante com esse vídeo. Se você está usando o treinamento, está fazendo, está tendo resultado, não está tendo, compartilha aqui nos comentários a experiência. Eu quero saber a sua opinião, tá? Eu fico por aqui. Até mais, pessoal.